E aí galera, beleza? Então tá né, mais um vídeo da RVDUF ou Máquinas Humanas ou Força Aérea Vacaria ou ainda... Ah, como você quiser chamar. Afinal, por qualquer uma dessas coisas você pode pesquisar o nosso canal no YouTube e mostrar o conteúdo para o pessoal, compartilhar e etc, etc. Hoje, um tema mais religioso e eu acho divertido. Afinal, a fé também é uma coisa extremamente importante e eu acho que a gente não consegue viver sem fé, né? Então, o que acontece? O conhecimento de um ser superior ou participar de uma religião ou alguma coisa assim. Meu pai dizia que era um freio para o ser humano. E eu acho que realmente a gente precisa acreditar em alguma coisa e nem que seja a ausência desta coisa. Bom, tô me enrolando, afinal é um tema extremamente complicado para qualquer um de nós falar, eu inclusive, né? Eu não sou mais do que ninguém para falar alguma coisa. Então, assim, Romaria de Ibiassá. A minha mãe chegou para mim e disse assim, Paf, o que tu acha da gente ir para a Romaria de Ibiassá? Aí eu, nossa mãe, que massa, vou levar meu drone. Claro, né? Então, peguei meu equipamento, a mãe, esposa, filho, sogra, carro, paciência para fazer uma viagem e vamos lá. E, realmente, as imagens que deram da Romaria, a parte do Andor e a parte do pessoal lá onde eu sobrevoo com o drone à noite, ficou incrível. Cara, é muita, muita, muita gente lá naquela igreja. Não é cripta. Acho que é igreja. Santuário. Tem uma colinha aqui, ó. Então, santuário. Então, assim, é uma breve história. Em 1947, foi feita a segunda capela, né? E, então, de 1947 até 2018, que é a festa que teve agora, tem 71 anos e é muito massa. No dia 10 de fevereiro, portanto, essa festa é aquariana, se alguém acredita em signo, de 1952, o padre Narcísio Zanotto transformou num santuário e começou a fazer a festa. Cara, a festa é muito massa, a festa é gigantesca, o pastel é incrível. Tem o tradicional mondongo depois da cerimônia e da procissão. A galera vai lá e adora. Sim, ó, cara, tinham falado em mais de 70 panelas de 30 quilos de mondongo, sem falar que o pastelzinho também é incrível e as imagens vão falar por si só. Então, assim, eu espero que vocês estejam gostando do canal. Se estão gostando, se inscrevam, como de praxe, por favor, dá uma mãozinha pra gente, né? Afinal, a gente está fazendo o trabalho, né? Estamos tentando levar conteúdo legal pra vocês e acho que a gente está conseguindo fazer isso de maneira bem joia. Então, dá uma mãozinha pra gente, pega, se inscreve no canal, curte, compartilha, aciona o sininho que é pra dar mais like. O sininho fica aqui, aqui, assim, mais ou menos, tu se inscreve, aí vai aparecer um sininho e aí você se inscreve e começa a receber as nossas notificações. Só pra vocês terem uma noção, vai ter muito mais vídeo aí, muito mais mídia vai ter pra vocês. A gente está tentando ver com os QGs aí, pra gente fazer filmagens online da gincana, pra gente fazer filmagens dos QGs, a organização da gincana e tal. Então, se inscreve no canal, a gente está tentando levar uns conteúdos muito massa pra vocês e... Olha só, a gente está a três, cara, três, três assinantes pra chegar a Youtuber Opala. Por favor, cara, dá uma mão, se inscreve, aciona o sininho, dá like no canal. Cara, quer me xingar, me xinga, me chama de spammer, me joga na parede, chama de lagartixa, mas se inscreve no canal. Por favor, por favor, se inscreve no canal. Cara, está muito legal, assim, a gente tem muito pouco tempo, né, pra fazer os vídeos, é sempre uma correria danada e... E é sempre uma ocasião que a gente tenta aproveitar uma viagem, alguma coisa e levar pra vocês. Mas, assim, ó, é muito prazeroso participar, é muito prazeroso fazer esses vídeos pra vocês. Cara, obrigado pela tua audiência, obrigado por você ser tão especial. E vocês já notaram, né, eu falo um monte antes do vídeo, depois eu continuo falando, dizendo o que aconteceu no vídeo ali, fazendo alguns comentários, alguns nem tão bons assim, mas legal, né. E daí, por último, tem as imagens e pronto, acabou. Bom, aí você pode acessar a playlist e ver o que já tem feito. A gente já está com mais de 150 vídeos aí no YouTube. E todos eles eu, pelo menos, considero interessante. Vocês viram que eu já saí um pouco dessa linha do drone, né. Eu já saí dessa linha do drone somente. Eu estou usando câmera pra fazer isso. Eu estou tentando criar uma empatia com você aí, meu assinante, você aí, o cara que está assistindo esse vídeo. Espero que eu esteja conseguindo, tá. E, como eu até disse, se inscreve aí no canal, dá uma mão pra gente. Valeu, bom vídeo. Então, aí a chegada de Biaçá, né. A gente já começa com aquela voadinha básica pelo campanário da igreja, aí tem os sinos. Você pode ver que tem a santinha ali em cima. E uma coisa que eu achei muito engraçada. Cara, tem muito passarinho circulando em volta desse santuário. Então, aquela clássica olhadinha em volta, né, pra ver o que a gente tem. A cidade não é uma cidade muito grande, é uma cidade relativamente pequena, inclusive. Eu acho que deve ter uns 15 mil habitantes. Mas, por ocasião da festa, tu fica com umas 70, 80 mil pessoas, seguramente. Cara, tu tá vendo aí essas imagens aéreas. Eu cheguei, era em torno de umas 6 horas da tarde pra procissão, né. A procissão é em torno de 8, 8 e pouco. Mas, assim, ó, muita gente. Tu vai ver que daqui a pouquinho isso aí vai estar lotado. Isso aí vai estar muito cheio. Tá, então tu vê que tem todo um complexo do santuário. Então, tu pode ver aí a igreja, a parte onde é celebrada a missa externa. E aí são, digamos assim, é uma praça, né, a praça central da cidade, com a igreja na praça central, curiosidade, curioso, né. E tu vai reparar que, por hora, assim, tem uma galera aí, mas não tá muito, muito cheio. Daqui a pouquinho tu vai ver o que é isso. Então, assim, o que mais de interessante que tu pode ver? Pode ver que é muito bem organizado. Lá atrás, tu tá vendo, tem umas, tipo, quitandinhas, umas vendinhas, né. Lá tem roupa, tem item religioso e etc. Aí uma visão que só o drone pode te dar, né, que é o palco da igreja, ou seja, o local onde é celebrada a missa da procissão. Aí os padres estão se organizando pra começar, então tem toda a imprensa, a galera aí no palquinho, né. Todo o conjunto de imagens é muito bonito, a santa ali em cima também tá muito joia, né. Depois eu dou uma chegadinha com o drone nela. Olha o que tem de passarinho, ó. Cara, eles ficavam circundando o drone, eu tava até com medo, porque tu vê, embora eu possa, eu estava voando acima de 30 metros, se um passarinho desse derruba o drone, pronto, cai em cima da cabeça de alguém, né. Então, bai, eu comecei a voar muito mais alto pra evitar de machucar os passarinhos e também de derrubar o drone, né. Então, aí como eu estava mostrando pra vocês, aí a imagem de drone alternada com imagens do chão da festa, a santa, né, com uma imagem um pouquinho mais, um jeito drone de ser, assim, onde só nós conseguimos fazer esse tipo de imagem, né. Então, olha só. Cara, é muita gente, é muita gente, é uma infra muito grande, tu vê, tem... São os meus ajudantes. Como é o teu nome? Oi? Muriel. E você? Esses aí são os meus ajudantes. Muril, e você, como é o teu nome? Manu. Manu, e tu? Muito mais, né, porque aonde eu vou... Como? Olha a minha... Ah, minha filha. Ó, dá um oi lá pra gente, ó. Querem ver mexendo o drone, etc. Valeu, dá um joinha. Isso aí, dá um joinha no canal. Isso aí. Então, tu vê que é engraçado, né, tu passa com o drone, dali a pouquinho na mão, e os caras... É um drone? É, é um drone. Ou seja, olha lá o drone! Ó, o drone, o drone! E assim vai, né? E as crianças, realmente, elas têm uma curiosidade enorme para saber como é que aquilo voa, como é que ele funciona, etc. E, com certeza, é muito jóia. Então, uma imagem da praça. Vocês podem reparar que na praça ela tem muita árvore e o pessoal realmente acampa na praça. Ou seja, tu tem um monte de gente com barraca ali acampado para a festa. Fora as pessoas que vêm a pé para o cerimonial e tal, e a procissão. Mas é um negócio, assim, que tu nota que é fé, sabe? É muito fervor, é muito... Ó, aí é a... Digamos, o local do nozinho, né? Tu pega e amarra, faz três pedidinhos e coloca ali, depois tu tem que voltar para pagar a promessa, né? Mas aí tu... Aí tu tem a santa, né? Então, se você dá o nozinho, depois você tem que vir pagar a promessa e agradecer a santa. E... Cara, eu fiz os nozinhos, claro, né? Porque, afinal... Aí, mais um padre. Esses caras, assim, ó... Todos esses padres são ninja. Por que ninja? Porque como é uma festa muito grande, é só a equipe de elite da igreja católica. E os caras são muito bons, eles falam muito bem. Aí que eu estava falando, ó... Olha só que massa essa imagem. Se tu tem uma TV 4K, essa imagem, tu vai poder ver ela e tu vai poder contar. Se tu quiser, tu pode contar quantas pessoas tinha na festa. Tá? E... Aí, assim, ó... Olha o que é isso agora. Aí, esse agora que eu digo é umas oito horas da noite. Aí, o... Digamos, a procissão está se preparando, está se armando para... para começar, para te ter uma ideia. Essa galera toda, elas vão dar a volta em três quadras, então... E... Seguindo o Andor, que é o da Santa. Daqui a pouquinho, tu vai ver a Santa. Enquanto isso, aproveita e se inscreve no canal aí, ó. Está bem na mão, hein? O que que acontece? À medida que o tempo vai passando, eles vão mudando as cores do... do santuário, né? E... Cara, é muita gente, cara. É muita gente. Olha só. Aparece uma colônia de formigas, assim. E, apesar da quantidade de pessoas, a polícia civil, os bombeiros... Ali embaixo está começando a se preparar para... Apareceu o carro Andor, né? Os bombeiros, a ambulância... Assim, ó... Está muito, muito bem organizado. Teve fila nos banheiros, claro, né? Principalmente para as mulheres, que o processo é um pouco mais demorado, mas, assim, ó... Bem tranquilo, tá? O banheiro masculino estava fluindo, tá? Assim, muito organizado. O pessoal está de parabéns pela organização da festa. Né? O próprio... Digamos assim, a cidade toma forma do evento, né? Então, tu tem estacionamento na região ali, onde você pode chegar, pagar 25 pilas, tu tem estacionamento. Tu tem também as questões de vendedores ambulantes, aquelas luzinhas que você vê para trás do santuário lá. Lá é tipo uma cidade, é um... Um camelódromo, assim, ou uma feirinha, né? Pena que eu não tive tempo para ir, mas eu gosto de uma feirinha aqui em Milano. Mas, mesmo assim, a... Digamos assim, a cidade se organiza de tal maneira para recepcionar esse peregrino, né? E fica bonito, sabe? E, assim, tu tem bastantes lancherias, tu tem bastante barzinhos, tu tem locais onde você pode beber, onde você pode comer. Você tem, embora muita gente, a organização do evento está de parabéns, porque ele é bem, bem ordenado. Olha só. Ali o padre, Narcísio Zanatta. Não é Zanotto, é Zanatta, esse cara que iniciou, né? Que transformou em santuário, né? Em 1952, aí o pessoal distribui as bandeirinhas, aí na hora da celebração da missa, tu agita a bandeirinha. E, cara, pensa a quantidade de gente. Aí, as Ferrari dos padres, que nem eu digo, esses caras falam muito bem, eles sabem conduzir uma missa, assim, muito, muito legal. e, assim, eu tenho meu padre ídolo, estava aí, né? E pena que ele não falou, eu gosto muito dele, de, assim, o cara tem uma didática muito legal para conduzir a cerimônia. Aí o carro, o carro andor. Então, esse movimento que você pode ver ali na frente do carro andor, na realidade, é como se as pessoas, os anjos, estivessem puxando o andor da Santa, né? Então, assim, ó, ele está muito bonito, esse carro, esse ano, assim, o pessoal foi de uma criatividade e de um bom gosto, assim, incrível para fazer o carro andor. Vocês vão ver ele com detalhes, né? Como vocês sabem, eu não posso voar a menos de 30 metros com um drone pesado, então, eu tive que fazer algumas, alguns ajustes, né? Então, eu peguei um drone menor para fazer o voo abaixo de 30 metros e aí, muito próximo da população, até porque tinha um outro drone lá que estava também fazendo filmagem, então, muito próximo da população, eu fiz isso. Eu peguei o drone e filmei ele, né? Botei ele num pedestalzinho, porque não podia perder esse carro. Olha só que coisa linda. Os caras fizeram um conjunto de luzes, assim, interna. Ficou muito lindo esse carro, né? E aí, como eu estava dizendo, então, eu tive que enjambrar, inventar, né? E daí, eu voei com o drone, o Mavic, voei com o Spark, voei com o drone em cima de uma taquara e fazer o quê, né? Aí, já é o fim da cerimônia, né? Então, onde, digamos, o carro andor já está chegando novamente na igreja, então, ele deu a volta em três quadras então, agora, ele começa a se aproximar para, aspas, a apoteose. Daí para frente, o pessoal desmancha, né? E vai para o mondongo, né? Quem não sabe, o mondongo, para quem está nos assistindo para a parte norte do país, né? É a famosa dobradinha ou para a buchada, né? Então, as pessoas, tipo, de mais idade, amam esse... Vamos rezar em voz bem baixinha esta oração tão linda da Ave Maria. cheia de graça. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Consoladora. Nossa Senhora Consoladora dos aflitos. Nossa Senhora Consoladora dos aflitos e de todos nós. Agora e para sempre. Amém. Muito obrigado. Obrigado, irmãos. E por último aí, então, o show de fogos, né? Então, o show de fogos e, cara, assim, tinham... Os caras estavam com um sistema anti-aéreo. Tinha que ver o que voava alto e os estouro que dava nesse negócio aí. Então, para encerrar a mídia, né? Eu trouxe esse vídeo para vocês e espero que vocês tenham gostado. se puderem, se inscrevam no canal e obrigado. Até a próxima.